Começou hoje o mutirão do PROCON para negociação de dívidas. 6 mil pessoas devem ser atendidas até sexta-feira da semana que vem. Seu Ualamis reconhece que deve R$ 1.911,19 a CELP. Hoje ele espera resolver esse problema, até porque é a quinta vez que tenta negociar. A mais recente foi na semana passada, mas as condições oferecidas não foram favoráveis. E a CELP não perdoa, o porteiro teve a luz cortada. Eu liguei, falei, a moça disse, sua energia só vai ser religada quando pagar, se eu pagar essa dívida que tem com a CELP. Mas eu tenho todas as minhas contas pagas, só essa dívida. Não, mas tem que pagar, então eu vim hoje aqui. De acordo com o PROCON Pernambuco, nesse mutirão, a ideia é oferecer facilidades para quem quer limpar o nome. As condições dependem muito da situação. Cada empresa vem com a situação diferente. Então, tem condições especiais. O que a gente pode dizer é que eles estão, na maioria das vezes, reduzindo juros e multas, dividindo no número maior de parcelas, certo? E a entrada que é exigida é uma entrada num percentual menor do que é exigido na loja. A meta é atender 6 mil pessoas no mutirão dos superendividados, que vai de hoje até o dia 6 de dezembro, aqui no PROCON Pernambuco, que fica na rua Floriano Peixoto, no bairro de São José, no Recife. O horário de atendimento vai das 8 da manhã às 2 da tarde. Por dia, estão sendo distribuídas 360 fichas ao todo. Pela CELP, COMPESA, instituições financeiras, empresas de telefonia e prefeituras de Olinda e Recife, quando se trata das dívidas do IPTU. As audiências são feitas na hora, com exceção dos bancos, que precisam de um prazo de 10 dias para apresentarem as propostas. Esse já é o décimo mutirão realizado esse ano em todo o Estado pelo PROCON. Cerca de 10 mil negociações foram feitas. Para o secretário de Justiça e Direitos Humanos, depois que as pessoas saírem da inadimplência, devem se organizar melhor financeiramente para que a dívida não vire uma bola de neve. É fazer uma avaliação financeira, o que você ganha e o que você pode gastar. E aí você tem que fazer sempre uma planilha, aqueles custos que são indispensáveis, a água, a luz. E aí você vai fazer um levantamento do que vai sobrar. Se em algum momento não sobrar, você tenta realongar, ou seja, alongar mais esse débito para você poder ir passando esse momento de crise grave que passa o país, principalmente quando você tem 13 milhões de desempregados no Brasil. E quem está com o nome sujo no SPC também pode aproveitar para quitar a dívida. O Serviço de Proteção ao Crédito faz um mutirão online até o dia 15 de dezembro. 120 empresas, entre bancos, consórcios, operadoras de telefonia, construtoras e supermercados participam do mutirão. Os descontos podem chegar a 90%. A negociação acontece pela internet, no site spcbrasil.org.br.feirão.